ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Mais reajuste, passagem de ônibus intermunicipal vai aumentar em até 10% a partir do próximo mês. Apesar do anúncio da redução, preço do litro da gasolina pode chegar a quase 4 reais nos postos da capital. Criança fica sozinha em casa, pega fogo no mauazinho. A mãe do menino é presa por abandono de incapaz. Ocupação das unidades da UEA chega ao interior do Amazonas. Estudantes são contra a PEC 55. E ainda na Arena Amadeu Teixeira, Praia Clube vence São Caetano pela Superliga. Americana Alex é eleita a melhor jogadora da partida. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Boa noite pra você. A gente começa a edição de hoje com mais um reajuste. A partir de 1º de dezembro, as passagens intermunicipais vão ficar mais caras. O aumento vai ser de quase 10%. E olha, hoje na rodoviária já teve muita gente insatisfeita com os novos valores. Bruce gastou 109 reais para garantir as passagens da família. Eles vão passar o feriado prolongado na comunidade de Novo Remanso, pertinho de Itacoatiara. Acho que estaria bom esse preço, né? Não aumentar. Já o destino deste mototaxista é Presidente Figueiredo. Ele desembolsou 106 reais para garantir o passeio da família toda. E olha, já achou o valor bem salgado. Como é a primeira vez que eu viajo, eu imagino que seja caro. Pelo seguinte, quem precisa ir mais vezes pagar esse valor, eu acho que é um valor já que vai fazer falta no orçamento. Este vendedor pagou 92 reais por duas passagens para Itacoatiara. Tá caro, tá caro. É, mas se já teve gente reclamando hoje, a partir do dia 1º de dezembro, as reclamações devem aumentar ainda mais. É porque as passagens de ônibus intermunicipais ficarão quase 10% mais caras com o novo reajuste. O trajeto até Itacoatiara, por exemplo, que hoje custa 46 reais, vai saltar para 50 reais e 70 centavos. Tá em viagem que o senhor fazia duas, três vezes no ano, pode ficar mais apertado? Vai ficar uma viagem por ano ou ali lá. O aumento foi concedido pelo Conselho Estadual de Regulação e Controle dos Serviços Públicos com base no reajuste autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres em junho deste ano. Por lei, por decreto, tem que dar 30 dias de ampla divulgação para todos os usuários e as empresas e passa a vigorar 1º de dezembro. Manacapuru, Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Novo Airão e Itapiranga são os destinos mais procurados aqui na rodoviária de Manaus. Cinco empresas operam 16 linhas intermunicipais e transportam, em média, 30 mil usuários. Mas com a nova tarifa, os preços para alguns dos municípios mais procurados vão ficar assim. Manacapuru, a passagem vai passar de R$ 19,50 para R$ 21,50. Presidente Figueiredo, de R$ 26,50 para R$ 28,80. E Itapiranga, o valor passa de R$ 64,75 para R$ 70,68. As empresas já colocaram um informativo sobre o novo reajuste. Em Manaus, mesmo com o anúncio da redução de preço dos combustíveis pela Petrobras, os valores continuam altos. O litro da gasolina, por exemplo, chega a quase R$ 4,00. Quem pagou mais barato para encher o tanque há duas semanas foi surpreendido nos últimos dias e sabe qual foi a reação. Isso é um absurdo, né? Isso é um cartel que acontece aqui em Manaus, porque a gente vai em vários postos, R$ 3,85 e alguns R$ 3,29. Eu não consigo entender. Eu abasteci ontem a R$ 3,39 e hoje está mais caro. A sensação que os consumidores têm é que Manaus ainda está na contramão da decisão da Petrobras na redução de 6,3% no litro da gasolina e 13,1% no diesel. Aqui na capital, o preço da gasolina varia de R$ 3,25 e pode chegar a R$ 3,95. O diesel, o mais barato que se encontra, é R$ 3,15 e pode chegar a R$ 3,25. Segundo o Sindicato dos Postos de Combustíveis, o motivo é que as distribuidoras ainda não repassaram esses descontos. Promoções acabaram, então voltou para o patamar o que era inicial, R$ 3,85 a R$ 3,95. Agora nós estamos esperando que as distribuidoras repassem esse desconto para os postos. O posto é o último da cadeia de preço, então passa para a Petrobras, a Petrobras passa para a distribuidora, a distribuidora passa para o posto e o posto passa para o consumidor. É, enquanto o preço não baixar, Kate deve continuar sentido no bolso. O gasto de R$ 200,00 por semana vai subir para R$ 243,00. Corta alguma coisa por causa da gasolina, né, mano? Sempre é assim, tem que cortar alguma coisa. Este motoboy também vai ficar prejudicado. Agora, para rodar com o tanque cheio, ele terá que desembolsar mais. A empresa passa uma certa quantia para a gente abastecer e toda semana a gente se encontra com isso, com oscilação. E também o empresário, às vezes, nem pode arcar com essa oscilação que o mercado também está decrescendo, então vai sair do meu bolso. E na próxima segunda-feira será o Dia Mundial de Combate a Diabetes, mas a campanha aqui na capital começou hoje. Quem tem diabetes sabe que todo cuidado é pouco. Seu Pedro tem a doença. Hoje, ele aprendeu um pouco mais sobre os alimentos que pode comer. É que o aposentado já provou na pele as consequências da diabetes. Eu já tinha um pouco de noção e agora me certifiquei pelo fato de ser diabético e vou lutar para manter em prática as orientações. Na mesa, frutas e pratos apropriados para quem tem a doença. Mas, segundo esta nutricionista, a regra geral é não exagerar nos carboidratos. A alimentação não vai curar a diabetes, mas ela minimiza risco, né? E aí ele precisa saber onde que está esse carboidrato, onde podemos combinar, para que não tenha essa velocidade liberada na corrente sanguínea. Até quem não tem a doença, fez o teste. Sempre eu faço exame, aí para ver se estava tudo legal, eu venho fazer. E aí, como foi o resultado? Deu 96 miligramas por DL. Está normal. Está ótimo, né? Está ótimo. Despreocupada agora? Despreocupada. Para aproveitar o atendimento da campanha, eu também decidi ir a ferir a minha glicemia. Vamos lá? Nossa. E o resultado foi esse aí, 92%, número considerado normal pelos médicos. Hoje, cerca de 200 pessoas foram atendidas e receberam orientações de pelo menos quatro especialidades, dentre elas de odontologia. Diabetes, 75% dos diabéticos apresentam esses problemas. O que é que são esses? São sangramentos, gengivais espontâneos e presença de tártaro, de cálculos na boca. E essas doenças, por si só, causam mediadores químicos que complicam a diabetes. A campanha contra a diabetes visa alertar as pessoas sobre os cuidados com esta doença, classificada pelos médicos como silenciosa. Conscientizar a população sobre o diabetes, a forma que ela se instala, sinais e sintomas, tratamento e os cuidados que tem que se ter com a doença. A campanha faz referência ao Dia Mundial de Combate à Doença, que será na próxima segunda-feira. A manhã de atendimento serviu para reforçar o cuidado que todos precisam ter. A ocupação em unidades da OEA já dura três dias aqui na capital e hoje o movimento chegou também no interior. Os estudantes pedem o fim da PEC 55 e mais estrutura para a universidade. Com panfletos e alto-falante. É assim que os estudantes da Universidade do Estado do Amazonas tentam chamar a atenção da população. A gente já fez uma assembleia de conscientização para a gente discutir o que está acontecendo, discutir a PEC, discutir os projetos de lei que foram aprovados para irem à votação. E a gente está aqui, continua fazendo isso todos os dias, a gente está em atividade. Desde a última quinta-feira, mais de 200 universitários ocuparam o prédio dos cursos de música e turismo da OEA no centro de Manaus. Na Escola Normal Superior, na zona centro-sul, faixas e cartazes também foram fixados. O protesto é pelo fim da PEC 55, que se for aprovada, pode limitar o repasse de recursos para a educação pelos próximos 20 anos e pela estrutura precária das universidades. Dentro da universidade, nós estamos sem elevadores funcionando e são cinco andares, tem mulheres grávidas que não podem subir. O movimento ganhou força também no interior. Em Jutaí, os universitários foram às ruas pedir pela inauguração da OEA. A PEC 55 já foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora segue para ser analisada no Senado Federal. Em instantes, incêndio atinge casa no Mauazinho. No local estava uma criança de três anos e ainda a Praia Clube domina o São Caetano e vence com facilidade na Superliga Feminina de Vôlei. Os detalhes, já já!